Eles estão por toda parte e a gente nem vê os vírus. Geralmente é por causa deles que a nossa saúde vai para o brejo. E aí, o que fazer? Como manter a nossa saúde em dia diante de tantas ameaças ao redor? Será que é uma questão só de imunidade? Ou a alimentação também influencia? Venha descobrir no Saiba Mais. Enriqueça a nossa conversa, mande perguntas para o nosso e-mail. Programas nbr.ebc.com.br ou para o nosso WhatsApp. 619-9645-7037. A gente espera você!